Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um Sábado Retro aqui no Minicast. Eu sou o Junião. Então, neste episódio, vamos de Alien Syndrome, versão do fliperama, versão clássica, Sega System 6 Sim de 1987. Este jogo que vocês provavelmente já viram por aí em outros lugares, porque ele saiu para uma cacetada de outros sistemas. Saiu, ó, veja só, tô com a lista aqui. Saiu pro Master System, pro Amiga, Atari ST, Commodore 64, Famicom barra Nintendinho, MSX, Spectrum, PC-DOS, Game Gear e também para o X68000, né? Teve um monte de ports aí. Esse jogo, ele teve um sucessor espiritual, ou melhor, uma pseudo-continuação de mesmo nome. Chama Alien Syndrome também, de 2007. Mas esse jogo, ele saiu para o Nintendo Wii, tá, pessoal? Ele saiu pro Wii. E também saiu pra outro, se eu não me engano, saiu pra outro sistema aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu tinha lido isso daqui, eu tô aqui na página da Wiki. Mas acabei que eu perdi a informação. Ele saiu pro Wii e saiu pra... acho que foi pro PSP, se eu não tô enganado. O pessoal aí nos comentários pode me... me corrigir se eu estiver falando besteira aqui. Mas eu acho que foi pra PSP também, além do Nintendo Wii. Mas não foi pelo que eu vi aqui. Eu nem conheço esse jogo, nem sei, nunca nem vi. Se eu não tivesse lido aqui, eu não ia saber, né? Então, pelo que eu vi, o pessoal não teve uma recepção muito boa. O jogo não é tão legal quanto o clássico Alien Syndrome. Mas vamos falar aqui da versão do Arcade, tá? Uma versão meio simples, né? Um jogo, vocês podem ver, é um jogo co-op, dá pra jogar de dois jogadores. É um run and gun, um shooter, né? Misturado com elementos de horror. Trata-se de um apocalipse alien, né? Não um apocalipse zumbi, tipo, os aliens tomam aí o... Rapta um monte de gente aí, uma galera, a humanidade toda tá em perigo. E cabe aos nossos heróis aí, você pode escolher entre um moço e uma moça. Resgatar a galera e depois sair do labirinto. Sair, né? Escapar com vida aí todo mundo. Deixa eu colocar aqui uma ficha. Colocar uma ficha, colocar duas fichas aqui, dar um start. E aqui você pode escolher, né? Tem o... O menino e a menina aqui. Eles não têm nome, aparentemente. Ou pelo menos não... Não aparecem. Então vamos à primeira fase, round one. Você tem um tempo ali pra... Acabei que eu fui com o moço mesmo. Você tem um tempo pra... Pra fazer tudo. Tem um temporizador ali no... No canto inferior direito, né? Que é o... O tempo que você tem até que a bomba explora. Então o que você tem que fazer? Você tem que sobreviver. Resgatar aqui a galera que tá, tipo, passando mal. E sair com vida, né? É basicamente isso. E aqui quando tem o... Escrito map, você consegue acessar ali o mapa e ver. Os pontos vermelhos provavelmente são... Gente pra resgatar, né? Então é isso mesmo. Então é isso. Você tem que... É hit kill o negócio. Então você tem que tomar... Prestar atenção aqui. Pra não morrer. Temos os power ups aqui. Peguei um power up de tiro de fogo. Bem bom aqui. E sempre que tiver um mapa escrito, a gente... Olha, porque... Aí você tem a noção de onde que tá a saída e onde estão pessoas pra serem resgatadas. Então tem gente aqui pra baixo. Beleza, resgatei. O que é isso aqui? Nossa, um lança-chamas. Achei louco, hein? Ó. Mais gente aqui pra cima. Isso aqui é um raio laser, cara. Parece muito bom esse tiro. Né? É basicamente um botão só, tá, pessoal? Aí, já peguei todo mundo. Então, bora pra saída. Acho que é pra cá. Tem que ir pra cima, né? Acho que é porque tá acabando o tempo. Aí tem o boss, né? Tipo, e o boss, ele é chatinho. Nossa, tem esse estilo chato pra caramba. Esses aliens aqui, tipo, correndo atrás de mim. E eu não entendi muito bem, tá? Ele tem uma janela quando abre ali o... O rolê que ele consegue receber, ser atingido, né? É isso. Daqui a pouco vai vir na segunda fase dele. Isso. E esse bicho verde, ele vem atrás de mim. Eu não consigo, de jeito nenhum, acertar ele, caras. Sai daqui, morri. Não tem bomba, não tem nada. Cuidado. Vai explodir a bomba, né? É isso. Ele me acertou. Essa hitbox é bem zoada. Eu não consegui matar o primeiro boss. Eu não entendi como é que faz pra acertar essa segunda forma dele. Mas vamos lá. Vamos pegar mais uma ficha aqui. O ruim é que a gente começa tudo de novo, tá, pessoal? Eu não sei se... Se tem diferença. Aparentemente não tem diferença entre os personagens, tá? É tudo uma coisa só. Então, vambora. Mapa aqui. Vamos resgatar todo mundo. E é isso. Basicamente, tem que percorrer o mapa aí. E, tipo, rapidão. Peguei aqui um ajudante que eu não sei pra que serve. Tá? Mas, enfim. Acho que é um amiguinho. Então, vambora. Mais um aqui. Preciso de um power-up. Muito bom. É isso. Mais um carinha aqui. Eu gosto desses tiros. Acho que eles são eficientes. Esse lança-chamas eu achei muito massa. Vou tentar ficar com ele. Eu acho que ele é bem útil, assim. Tiro mais intenso, né? Mas... É... Ele não parece que é um tiro contínuo, né? Acho que é essa a palavra que eu tava procurando. Tiro contínuo. E aí, é isso. Tá mandando eu correr para a saída. Se vocês escutarem um gato, não liguem. Meu gato é carente. Ele é assim mesmo. E vamos ver o que dá pra fazer aqui, né? É isso. E morri de novo. É, eu não entendi como é que faz para acertar esse maluco. Ok. Acabei de falar e acertei. Boa. Então, acho que é acertar a parte traseira dele. Quando ele vem na investida para morder você, você tem que acertar a parte traseira dele. Pelo que eu entendi, foi isso. E aqui temos... É... Mais uma fase aqui. Eu tenho que resgatar 10 camaradas. Era isso que apareceu aqui na tela. Então, tem o número mínimo de resgato que você tem que fazer. Beleza. Tem uns bichos bem loucos aqui, mano. Vamos que vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. É, meus queridos. É aí, ó. Agora que eu reparei aqui no canto... No centro da tela embaixo, tem o número de... De amiguinhos que você tem que resgatar ainda, né? E como eu não tinha mais fichas, eu... Não tem continue, né? Aparentemente. Você volta para a primeira fase. Vamos jogar mais uma vez a primeira fase, então, né? Para o vídeo não ficar tão curto assim. Vamos jogar mais uma vez aqui a primeira fase. Pelo menos a primeira fase, eu acho que eu entendi. Legal ela. Vamos. Você não precisa resgatar todo mundo. Você tem que resgatar o número mínimo de galera, né? Então, a hora que você resgata esse tanto, aparece a mensagem para você escapar. Para você vazar do lugar. É isso. Eu gosto desse tiro. Gostei desse tiro. Eu fiquei na dúvida se eu gostei mais desse ou do lança-chamas. Faltam três. Três amiguinhos. Tem aqui embaixo? O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que esse verde é mais forte, não é não? O que vocês acham? Matam. Não peguei o mapa. Tudo bem. Ae. Beleza. Vambora. Vamos tentar matar o boss pela segunda vez aqui. E eu queria saber de vocês. Vocês tiveram contato com Alien Syndrome e jogaram no Master System? Eu lembro de ter jogado no Master, tá? Não sei se vocês jogaram também. Joguei mais no Master System esse jogo, mas era bem ruim. Eu aluguei algumas vezes. E aí eu... Lembro que eu não entendi muito bem o jogo e tal. E aí eu... 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 E agora vem a segunda fase dele, né? É isso. É isso. É a boca dele. Venha, meu filho. Não. Vem. Vem mais um, vem mais um. Ae. Tô conseguindo acertar pelo menos. E o gato enlouquecido. Lá embaixo. Vem, meu querido. Mais um. Ae. Peguei a manha desse primeiro boss. Pelo menos o primeiro chefe consegui entender como é que funciona, beleza? Vamos ver se a gente sobrevive mais um tiquinho aqui na segunda fase. Round 2. Eu imagino que quando você tá jogando de dois, vai ficar mais fácil pra pegar os... Os continues, né? Tipo... Porque um segura a ficha do outro, né? Tem aquele esquema. Opa, o laser. Aí sim. O que é o ninho do negócio? Peguei um amiguinho aqui. Boa. Esse mapa aqui eu não conheço, mas vamos indo. Beleza. Vamos seguindo aqui por enquanto, né? Vamos ver o que tem aqui. Tem mais gente por aqui. Mais um amiguinho resgatado. Faltam cinco ainda. Quer saída, tá? Já entendi. Cadê a galera? Ah, tem um aqui. Faltam três. Mais um aqui. Faltam dois. Solta um. Não solta ninguém. Vambora. É só vazar, meus queridos. Cadê a saída? Aqui. E esse boss, hein? Ah, maldito. Ah, eles andam. Pior que não tem como pegar que continue, né? Putz. Pelo menos eu tenho como escrever meu nome aqui. Olha que legal. Eu sempre escrevo porque eu sou desses, né? Então é isso. Mas aí a gente vai para a primeira fase de novo. E a gente já jogou duas vezes a primeira fase. Então chega. É isso. Este foi Alien Syndrome, direto aí do Mr. FPGA. Ah, eu esqueci de falar. Jogamos com o controle DualShock 4. Está a versão do Arcade da System 16. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Desejamos a todos um excelente divertimento. Um bom final de semana. E nos vemos sempre por aqui no Minicastle. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL